Notícia agora da redução da pena do presidente Lula. Primeiro lugar, é um absurdo o julgamento do STJ. Absurdo por quê? Porque eles deveriam ter absolvido Lula. Todos os argumentos da defesa foram rejeitados, principalmente o fato de não haver nenhuma ação efetiva do presidente Lula em favor de qualquer empreiteira. Eles consideraram a teoria do domínio do fato, a mesma teoria que foi usada lá no Mensalão. Ou seja, pelo fato de Lula ser o presidente da república, tudo o que aconteceu na Petrobras é responsabilidade dele. Segundo, consideraram que a compra do triplex foi efetuada pelo Lula, pela sua família, e que foi uma compra beneficiada por reformas no apartamento. Já está mais do que comprovado. Não houveram reformas. Não foi gasto aquele dinheiro que a OAS disse ter gasto. E sequer Lula é o dono do apartamento. Mas para o Supremo Tribunal de Justiça, assim como para o TRF4, assim como para o juiz Sérgio Moro, nada disso aparece. Por quê? Porque o julgamento de Lula é político. Se trata de tirar um candidato da presidente da república do páreo. E isso eles fizeram. Condenaram o Lula em segunda instância para que ele não pudesse concorrer e depois prenderam o Lula há um ano atrás, em abril de 2018, para impedir que sequer ele fizesse campanha. E não se esqueçam, proibiram Lula de dar entrevista. Ou seja, fizeram de tudo para silenciar o presidente Lula. Para impedir que ele manifestasse a sua opinião. Agora o tribunal faz o quê? Reduz a pena. Isso logicamente que é bom. É bom porque, reduzindo a pena, Lula sairá da prisão mais rapidamente. E isso é importante para nós. Nesse aspecto, é uma pequena vitória. Mas não é a vitória que nós queremos. Não é a vitória que Lula quer. Nós queremos a absolvição de Lula. Nós queremos que essa sentença seja reformada. Seja reanalisada. E nós temos certeza que isso vai acontecer. Mais dia ou menos dia. Nós assistimos, durante a ditadura militar, a condenação de inúmeros presos com provas forjadas e falsificadas. E milhares de pessoas ficaram presas durante a ditadura. Depois houve a lei da anistia. E se comprovou que muitas daquelas sentenças não tinham sequer base legal para ser aplicadas. Agora, nós estamos vivendo um novo processo de judicialização, onde o Ministério Público de Curitiba, a Lava Jato, alguns juízes, querem mudar o sistema jurídico nacional e implantar um sistema onde não existem mais as garantias individuais. As chamadas 10 medidas contra a corrupção, que tentaram aprovar aqui na Câmara dos Deputados e que foi rejeitada pela maioria dos deputados, volta agora na forma do projeto contra a corrupção do Sérgio Moro. É uma forma um pouco diferente, mas no fundo é a mesma coisa. Se trata de suprimir direitos das pessoas, direitos individuais. E ele vai mais além. Permite a violência policial. Como, por exemplo, aconteceu com aquele músico que foi fuzilado no Rio de Janeiro com mais de 80 tiros. Aqueles soldados que fuzilaram o músico podem alegar que agiram sob forte emoção. Se a lei tivesse sido aprovada, e eles não seriam sequer investigados. Pois bem, nós vamos lutar contra esse estado de coisas, essas arbitrariedades, esse abuso de poder que está acontecendo em nosso Brasil. E vejam só o que acontece mais. Chega agora, quando o Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, resolve investigar as chamadas fake news, o que acontece com o Ministério Público? reage de uma forma absurda, pedindo que a justiça impeça interrogatório e enquadramento de qualquer promotor. Eles devem muito. Eles estão fazendo muita coisa errada. E nós vamos ter que ir pra cima deles, sim. Nós não podemos deixar o arbítrio tomar conta em nosso país. Nós não podemos deixar que a visão totalitarista assuma o poder. Eles ganharam as eleições com o Bolsonaro. Estão mostrando que não tem condições de governar. É uma brigaiada no governo. Ninguém sabe pra onde se esse governo vai. E a economia está derretendo. Disseram que ia crescer 4% ao ano. Já revisaram pra 2%. E tudo indica que não vai chegar nem a 1% de crescimento. Isso significa mais desemprego. Mais desemprego, principalmente pra juventude pobre desse país. E isso nós não podemos aceitar. Querem fazer uma reforma da Previdência que é absurda. Que o objetivo é entregar 800 bilhões de reais por ano. Que é a arrecadação da Previdência para os banqueiros. através do sistema de capitalização. Nós estamos lutando contra isso. Nós vamos lutar contra a crise econômica. Nós vamos lutar contra o arbítrio. E principalmente vamos lutar em defesa do Brasil. Porque eles também estão entregando as reservas de petróleo. Também estão entregando a base de Alcântara. Estão entregando as nossas riquezas nacionais. Querem vender a Eletrobras. Querem vender o nosso urânio a troco de banana. Nós não podemos aceitar isso. O Brasil tem que reagir. Dia 1º de maio nós vamos fazer uma grande manifestação de protesto em várias capitais do país. E convidamos vocês a participarem desse protesto. Contra a reforma da Previdência. Contra a entrega das nossas riquezas. Em defesa do nosso país. Do nosso povo. E do nosso patrimônio. Um grande abraço a vocês. Esse foi o momento em que nós tivemos um pequeno alívio. Mas queremos muito mais. Queremos a absolvição de Lula e queremos o seu direito de poder participar da vida política do nosso Brasil. Um abraço.